A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje um programa bacana, programa Falando de Música, aqueles programas que eu gosto de fazer, com pessoas que eu gosto de estar junto, são as meninas das fulanas, estavam sumidas, me abandonaram. Depois de muito tempo a gente resgatou os batidas aí também, que tinham me abandonado há um bom tempo, reapareceram aqui na semana retrasada, se não me engano. E agora estamos recebendo as meninas das fulanas, Suelen, Fabiana, Viviane, obrigado, Sandra que está aqui sempre nos bastidores, traz sempre as meninas, obrigado pela presença. Bom ter vocês de volta, bom mostrar de novo vocês para Friburgo, vocês que estavam sumidos do Bar de Papo, mas claro que não estavam sumidas da noite friburguense. Quem é que está a onda aí, estavam tocando? Onde estavam as fulanas? Vamos lá, vamos falar para a gente, quem fala? Boa noite primeiro, obrigada pelo convite. Nada. A gente não estava sumida nada, você que não estava convidando. Deixar mal na televisão, né? Não, estou brincando. A gente teve um tempo fora daqui tocando, porque Friburgo está um pouco difícil para a música, então a gente saiu um pouquinho, estava tocando em Teresópolis, Cantagalo, estava fora. Agora a gente está voltando a tocar mais aqui, é a nossa cidade, onde a gente gosta de tocar e gosta de estar é aqui. Teresópolis e Cantagalo principalmente tem bastante casa para tocar lá, tem uns bares bacanas lá com música. Sim, tem bastante, a gente estava fazendo em hotel, bastante coisa em hotel, mas tem bastante lugares lá, em Cantagalo tem. Tem choperia lá no meio da rua, tem, inclusive a gente está tentando ver se a gente consegue fazer um showzinho lá. Aqui em Friburgo, o que houve? Em Friburgo sumiram as casas noturnas, está difícil tocar, convida um pouco, ainda tem aquele problema de barulho, como é que está o lance aí? Sim, tem esse problema com a postura do barulho, são poucas casas que estão fazendo música e estão culpando muito a crise também. Então acho que quando chega a crise a primeira coisa que eles fazem é cortar a música. Então tem pouco espaço, muito músico, então a gente acaba fazendo um revezamento muito grande, toca um mês e fica dois sem tocar naquele lugar. Então está faltando, acho que está faltando, tem pouca casa fazendo música aqui, isso que está ruim no momento. E Ri das Oixas, como é que está? Estão indo para lá também? Região dos Lagos? Região dos Lagos sempre rola, principalmente agora, vai começar a esquentar aí, tomara. É, lá sempre tem música no inverno, no verão, sempre tem, mas quando está em alta temporada, todas as casas fazem música, o que não falta lá é espaço. A gente está tentando entrar, como a gente é de fora, as casas já tem os músicos certinhos, que eles gostam de fechar direto, mas a gente está tentando entrar, a gente esteve lá para ver se consegue abrir espaço lá também. Friburgo teve muita gente produzindo CDs, fazendo esse tipo de coisa aí, todo mundo deu uma parada para tentar fazer um materialzinho bacana, o CD dos Bartiras, o maior barato, já tem videoclipe, troço de qualidade assim, bacana. Vocês, nesse período aí que ficaram, trabalharam alguma coisa de CD, como é que está essa coisa autoral aí? É, sim, a gente tem bastante música autoral, mas CD mesmo gravado a gente ainda não conseguiu. Não conseguiram gravar. A gente está tentando buscar aí alguns patrocínios, né? Como a gente ficou esse tempo, praticamente dois anos tocando Teresópolis ali. Rodando, né? Rodando, a gente não teve muito tempo para parar para pensar nisso, mas música a gente tem bastante música autoral. Vocês estão fazendo bastante coisa autoral, então Fabiana está... As músicas geralmente são de quem? Suelen, Fabiana? É, letra, geralmente minha, música dela, mas ela também tem algumas letras e músicas dela. Tem Gustavo Sinder, que é o primo dela, grande poeta aí de Friburgo também, que oferece algumas letras para a gente. Mas a gente está buscando aí patrocínio, tentando correr atrás para ter o material mesmo, para poder presentear as pessoas que vão no lugar. Às vezes eles sempre perguntam, poxa, não tem um CDzinho para a gente ouvir em casa e tal? E a gente até tem que correr atrás disso mesmo. Eu até estranhei essa coisa de CD, porque essa semana passada a gente teve o Festival de Enviando do Sesc, e alguns amigos tocaram ali, veio o Silvério Pontes, é da velha, veio o Monarco, veio o Tuco, e o Sesc baixou uma portaria que não pode vender CD no show. Eu não entendi nada disso, quer dizer, uma portaria que o artista que vem para fazer o show não pode vender o trabalho dele dentro de onde ele faz o show. Entendi, né? É uma coisa que você aproveita o momento, né? O horário do show é o horário para você vender, né? Quem está ali, que está curtindo o seu som, vai querer comprar. Se for um preço acessível, né? Acho que a pessoa leva. O Silvério chegou a anunciar, lá na porta, nosso amigo aqui, está lá fora vendendo o CD quando vocês saírem, porque não pode vender aqui dentro. Mas só estou avisando, está lá fora, não está aqui dentro. Porque às vezes é situação chata, para o artista estranha, né? E os festivais também, vocês tocaram na deguste, né? A gente tocou no deguste e no festival de inverno a gente não tocou. Daqui de Chiribuco foram poucas bandas. Teve uma banda que eu adoro, que é o Expresso, o Tiago. Eu e a Nani fomos assistir, mas a gente não tocou, mas foi lá para prestigiar as outras bandas que entraram. Estão sempre entrando aí. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma musiquinha para a gente alegrar. Há muito tempo que o Arte Papo não tem música para vocês. A gente, semana passada, falou de educação. Mas é bom a gente botar o astral para cima. Semana que, apesar do frio que a gente está gravando hoje, nossa senhora, vocês não sabem o esforço que eu estou fazendo aqui de ficar com essa camisa de manga curta. Está bravo. Vamos lá, vamos fazer o quê para a gente? Vamos tocar um rapa aí, minha alma. Rapa é a minha alma, bom, isso é bom. A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Pois, paz sem voz, paz sem voz, não é paz e medo, 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 medo. A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Pois, paz sem voz, paz sem voz, não é paz e medo, 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 medo. As vezes eu falo com a vida, as vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz As vezes eu falo com a vida, as vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz As grandes do condomínio são para trazer proteção Mas também trazem a vida se é você que está nessa visão Me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas vou me descentar na poltrona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel É pela paz que eu não quero seguir Me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas vou me descentar na poltrona no dia de domingo Procurando no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo cogido É pela paz que eu não quero seguir admitindo É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir admitindo Minha alma tá armada E apontada para a cara do sossego É, o rap, tá vendo? Essas meninas são versáteis Elas tocam de tudo, né? Repertório variado É, toca um pouquinho de MPB e pop rock, assim Algumas do rap, assim... Tem uma influência específica de vocês? Influência, assim, com o artista, assim, que vocês Difícil aqui, porque o negócio é eclético aqui É eclético, né? Cada uma tem uma Vamos saber as influências de quem aí, vamos lá Eu curto muito anos 80 Legião, Barão Essa onda aí eu curto muito Gosto de tocar bastante Suas influências são esses caras Já dos anos 80 Viviane Eu gosto de sertanejo Sertanejo? É sertanejo? Bota aquele chapelão aqui Universitário não, né? Pode ser sertanejo já formado, pós-graduado Isso aí Pode graduar Não precisa ser o sertanejo Sertanejo com diploma E você? Cara, eu gosto muito de MPB Lenine É... Até sambinha, mesmo Aqueles mais tranquilinhos Até sambinha não Gosto de samba Tipo assim, mais sambinha Eu digo, aqueles mais... Maria Rita, assim Maria Rita, é E também gosto muito de rock Rock mesmo Rock grunge, tipo Nirvana Essas coisas assim Coisa pesadona mesmo Essas coisas muito doidas Muito doidas Pô, é bem eclético, então Como é que vocês fazem Pra viajar junto no carro? Pra sair, botar a trilha sonora do carro Deve ser complicado, né? Complicado, é Bota um pouquinho pra cada um Mara e Maraísa E eu querendo ouvir Nirvana E a B querendo ouvir Blau Blau Silvinho Blau Blau E você Nirvana Aí fica complicado dentro do carro, né? Com certeza deve dar o moto-multo Vai preparando então a musiquinha Pro próximo bloco Que a gente já tá voltando Rapidinho Tem comercial Mas hoje tá bacana Tá legal Você que tá aí vendo aí Debaixo do cobertor Nosso programa aí É rapidinho Já tá voltando Há 50 anos A Predial Primos Aposta no mercado imobiliário Para que nossos filhos Possam brincar Com segurança E tranquilidade No Lar Doce Lar Predial Primos Administração de imóveis Condomínios E bens Minha história começa De 21 de janeiro De 1986 Cresci no bairro De Olaria E conheci um esporte Que mudou na minha vida De lá pra cá Dediquei todos os meus dias Num grande sonho De ser um grande lutador Passava todos os dias Em frente ao Super Pão Encontrava os amigos E ia treinar Hoje estou com 30 anos E reuni muitas vitórias Sinto saudade De tomar um cafezinho Acordar cedo Do friozinho De Nova Friburgo Eu amo voltar pra Serra Rever os amigos Encontrar a família E comer um pãozinho Que faz parte da minha história Super Pão 30 anos Deliciosa Desde sempre Gosto de ver o desespero Descura Tira o braço Tira o braço Tira o braço Tira o braço Porque ele estava aqui Focando a minha camisa Da Adi Samba Meus amigos Adi Samba No Rio de Janeiro Grande abraço Pro Igor Leal Claro Dono da Adi Samba Proprietário Que está sempre Fazendo parceria com a gente Vou até subir No banquinho aqui Essa aqui é da Lapa Está vendo Bacana Mas tem Igual a essa Da coleção nova Marquês de Sapucaí Tem igual a essa Cristo Redentor Tem várias camisas Bacanas da coleção nova Da Adi Samba Braço pro Paulo Graciano Que é o gerente Da Adi Samba Do Nova América Marca Anelinha Parceiro nosso Da gerente da Adi Samba Lá do Madureira Shopping A galera toda Da Adi Samba Que está sempre assistindo Bar de Papo E dando aquele apoio Gostou das camisas Que nós vestimos aqui www.disamba.com.br Então gostou É só passar também Que te entrega aqui Na sua casa Tudo direitinho Preço bacana Presentear E os amigos Ou pra usar Essa aqui é bacana Já peguei tamanho G Eu estava no tamanhinho do Cruz Já diminuiu Está vendo O negócio está bom Já baixou dois números Meninas Quanto tempo É Quanto bom É Porque o tamanho Alinho do Cruz Era para o meu antigo Quem me vê antigamente Era o tamanho Alinho do Cruz Que é acima do Extra GG Agora já baixei Já saiu do Alinho do Cruz Do Extra GG Do GG E já ganhou a G Está bonito Então Adi Samba Veste todo mundo Do gordão Até o Em fase de De emagrecimento Quanto tempo As fulanas têm A gente tem sete anos Sete anos Aliás eu não sei vocês No programa Exatamente Foi isso mesmo Sete anos atrás Foi sete anos atrás No programa Bar de Papas O primeiro programa Que a gente fez Foi com você Foi com a gente aqui Isso aí Deu sorte para a gente Sete anos já Sete anos Como é que passa rápido O tempo passa O tempo voa E a minha conta corrente Também continua a mesma coisa Continua não numa boa Não numa boa O tempo passou Verdade E vocês tentaram Esses programas aí De TV Essas coisas que rolou aí Superstar Vocês chegaram a mandar material Como é que foi Vocês Tentaram entrar Superstar Superstar não Não Eu deixei Teve uma época Que o Luciano Huck Teve aí Para fazer um Lata Velha Eu como sou maluca Mesmo fui atrás dele Para tentar entregar o material Consegui deixar com a produção Aí ele falou Que eles falaram Que não tinha Nenhum quadro no momento Para bandas Aí eles encaminharam O nosso material Para o Superstar Mas não sei se chegou A mão de quem tinha que chegar Não sabe se mandaram mesmo Sim É difícil Através de vocês mesmo Não chegou a nada Não A gente não chegou a mandar Não Diretamente Eu mandei para o The Voice Eu cheguei a me escrever A primeira vez Mas eu sou muito desantenada Tenho que ficar mais ligada Passa o dia Eu falo Ah vou deixar Vou gravar E acabo esquecendo mesmo Todo mundo me lembra Um monte de gente Até uma prima minha De vez em quando fala Su Grava Grava Eu esqueço Não esquece Não Às vezes é Humildade Excesso à humildade Não Sério Eu esqueço Quando vejo Já passou o dia E aí é complicado A inscrição Eu sou meio sem paciência Então assim Você tem que ficar lá Aí na hora que você vai Para a próxima página A página deu erro Então assim É um processo que tem que Ter uma paciência É demorado Não é uma coisa muito Ah o cara vai ali e se inscreve Então às vezes Como a gente não Não pode infelizmente Se dedicar à música O tempo inteiro Então Às vezes eu chego De serviço Cansada Aí ter que fazer A inscrição Realmente é complicado Mas Eu tenho que me antenar Para ficar mais ligada Tem que cobrar dela E de vocês também Nesse mercado Rio de Janeiro Vocês não Não tentaram entrar Ou chegaram A tentar entrar Fazer Bá A gente ainda não tentou não A gente estava conversando Sobre isso hoje Até que a Suelen Falou que uma amiga Indicou Para um bar lá Eu tenho até Meus parentes são todos Do Rio Mas Eu sou meio cagona mesmo Com o Rio de Janeiro Sabe Ah tá bom De tocar Num lugar E ter que voltar Então assim Teria que ser uma coisa Muito certinha Porque a gente A gente tem medo Porque o Rio é bacana Porque a gente se perde É um mercado legal A gente já foi tocar lá Uma vez No alto do Leblon E a gente se perdeu Ficou bem tenso A gente foi parar lá na ilha Entendeu Mandaram um pouquinho É a gente saiu O meio de noite já E tentando perguntar A polícia A polícia de lá Já fica tudo ligado Então É um Pra mim Tem um medo O melhor empecilho é o medo É o medo de sair daqui Apesar de eu ser carioca Mas o mercado é lá Eu acho que Tem que estar Tem muita coisa rolando lá Bacana Tem um mercado bom lá Vários bares A Lapa lá Tem tanta coisa Quem tem tocado muito é a Manu Sim Ela tá morando lá Manu mora lá E eu acompanho A rede social dela Ela tá tocando direto Trabalhando direto Ela tem muito espaço Não tem como não trabalhar Tem muito espaço Mas tem que ter também Talento Tem que ter talento Porque tem muita gente Com certeza Se aqui já tem bastante músico bom Imagina Mas eu acho a formação de vocês Tão bacana É difícil a gente ver Uma banda de meninas É verdade E com qualidade Então eu acho que Já é Só isso é um diferencial Pra vocês chegarem lá E o nome também Sugestivo As fulanas Então eu acho que Dá esse diferencial bacana Pra fazer Esse tipo de show Tem que agitar Vocês tem que Corretar Esse talento Vocês tem de sobra Pra poder estar lá tocando Obrigada Com certeza Você tava com bateria No show Como é que é Viviane É carrom Ou rola a bateria mesmo Rola Rola a bateria Acústica A bateria mesmo Tem bateria eletrônica Cada lugar A gente se adequa Porque Não é todo lugar Que dá pra levar Bateria grande Lugares menores A gente leva eletrônica Esse instrumento aqui Por exemplo Eu não uso mais Esse instrumento É uma tanajura É um carrom Só que em outro formato É o cara que gosta Que às vezes Quer bater na mulher Já tem um formato De violão É melhor ele pegar Isso aí E tocar Pra evitar problema Isso Pra show Esse aqui Eu não levo mais Esse é mais Pequenininho Mas tem um som bacana É um carrom Com um desenho diferente E vocês tocam Assim em todas as vibes Tem gente no show Tem músico contratado Quando o show é maior Já passaram pra essa fase De contratar músico extra Como é que é? A gente tem o baixista nosso Quando a gente faz show maior Ele toca com a gente O Jackson O Jackson Grande músico Um abraço pro Jackson Acrescentou muito pra banda O Fulano A gente tá falando com ele Que ele vai ter que virar Jaqueline Ele não tá querendo não Pra virar uma fulana Mas ele acrescentou muito Pra nossa banda Muita coisa mesmo O Jackson é um excelente músico Excelente baixista E fora Musicalmente Ele é um cara Que ajuda a gente em tudo Porque ele é Eu brinco que ele é bom bril Ele se vira em todos Se vira nos 30 Então tá sempre ajudando Quebra um som Ele sabe consertar E ajuda a carregar peso Ele tá com a gente em todas Você tá sentindo Sentir que você tá sendo explorado Já Eu senti que tá rolando Uma exploração aí Pro Jackson Ele é muito bom Ele é muito bom Ele é parceiro Ele foi pra tocar um show Que foi no festival de inverno Quando eles ainda estavam fazendo No country Foi pra tocar um show E tá dois anos Ele tocou Você gerou dois anos Em ventos Falou que tem Tem condição de levar um baixo A gente só chama ele mesmo A gente tentou encontrar uma menina Mas aí Como foi assim A menina que saiu A gente tinha um show em seguida No Sesc Quem que era Era a Jéssica Ela chegou a fazer Então Ela ficou dois anos com a gente Aí ela saiu Ela pediu pra sair E a gente tinha um show no Sesc Marcado Precisava do baixo Porque era um show Com a banda elétrica E aí a gente Saiu correndo atrás Não achava nenhuma menina Aí apareceu o Jackson O Jackson Aquele cabelo grande Falou se jogar um pó de arroz A Viane conhecia ele já Desde novo Era pra ser um show só E ele encaixou tão perfeitamente Que a gente não quer trocar Não O Jackson É um músico assim Muito bacana Excelente Com certeza E com certeza Deve ter somado Somou né Porque eu vi lá no Deguste A apresentação de vocês Com certeza Somou bacana Vamos fechar o bloco Com mais uma musiquinha Vamos lá A gente vai tocar uma nossa Autoral Autoral Essa que vai entrar no CD Que vai entrar no CD Que vai sair agora Em breve Daqui a três meses Natal Natal Presente de Natal Se alguém quiser patrocinar aí Já pode ir ligando pra cá O nome dessa música é Ainda te encontro pelo mundo Ainda te encontro pelo mundo E não vai ter como evitar Essa vida dá muitas voltas E a gente vai ter que acertar Nossos erros Nosso passado A dor de outrora Um amor inacabado Pagar as dívidas Deixadas pra trás Porque depois que a vida se desfaz Não tem mais jeito Valorizar o que se ama Pois a qualquer hora Tudo pode ter um fim Abrir os braços Proigo Sorrir Dizer Te amo Sim A vida é mesmo Sinto Se diz A gente Complica E põe O fim Sinto O vento Tocar O seu rosto Sinto O sol Aquecer O seu corpo Viva a vida Com os olhos De uma criança Não pense Que a história Acabou Não pense Que a paixão Terminou Ainda te encontro Pelo mundo Vivo intenso De um jeito Que você nunca Imaginou Beleza Pai bola Conheça a Espaço Decor E deixe a sua casa Como você sempre sonhou Na Espaço Decor Você encontra Móveis de primeira linha Qualidade Variedade Em sofás E muito mais Produtos Sob medida Para valorizar Cada ambiente Da sua casa São mais de 500 metros quadrados De opções Para você Pronta Entregue Montagem rápida Em toda a região Espaço Decor Móveis Que decoram A sua casa Terceiro bloco do programa Bate-Papo Aquele abraço Para o grande Daniel Da Vila e Serigrafia Daniel que é parceiraz Estou devendo essa visita Para você Daniel Até porque vai ser uma visita Para pedir de novo Cenário novo A gente já está Com um cenário bacana Estou chegando aí Mas a Vila e faz Um negócio bacana Para vocês Isso aqui Não tem nada De azulejo português Nada Isso aqui é azulejo hidráulico Também não É adesivo mesmo Você vê em casa De repente acha Que é azulejo Mas são as plotagens Do nosso Daniel Da Vila e Serigrafia O parceiro do programa Bate-Papo Aquele abraço Para você Quem continua fechando os shows É Sandra Sandra está aí Sandra que é empresária Continua fechando os shows Enchendo bolso de dinheiro As coisas da menina Ela pega o dinheiro todo Para ela A gente só trabalha É Você explora o Jackson E a Sandra Explora todo mundo Está certo Está certo Vocês têm tocado muito Aniversário Festa fechada também Como é que é esse lance A gente fala só de show Não é mais Sim Sim Aparece bastante festa Para a gente A gente vai fazer Até uma em outubro Uma caia De uns médicos Lá Eles fecharam com a gente Ligaram essa semana Para fechar a associação A gente fez ano passado Esse ano chamaram de novo Sucesso garantido Gostaram Graças a Deus Estão voltando Para fazer Então tem muita festa Também para fazer Sim aparece Aparece bastante Projeto de vocês agora O que estão pensando Para frente Alavancando aí Tem o CD Que vocês já falaram Mas tem umas coisas Nossa vontade É gravar o CD Que eu acho que Mostrar o nosso trabalho Autoral também Não só Ficar cantando música De outras pessoas Poder mostrar um pouquinho Do nosso estilo Poder gravar o CD Ainda é um sonho Um pouquinho distante Mas quem sabe Por que vocês acham distante Faltam patrocínios Já tem o custo O custo está bem alto E no momento Conforme a gente Na crise Está bem lento Para essas coisas De música Como aquilo Que você estava falando No começo A gente tem Encontrado dificuldade As pessoas Tem que ter um bar Que tenha acústica Só que os de bares De Friburgo Quem só dá uma volta Por aí Você vai ver Que são pequenos Então Para a pessoa Gastar dinheiro Para fechar um acústico Teria que ter um investimento Entendeu Eu acho que Então assim Espero que a política Comece a dar uma ajuda Porque Todo lugar Que a gente tocava Igual A gente tocava Num bar Até da Dona Eva Lá do Lumiar Mas a Dona Eva faleceu Ela faleceu Mas a gente tocava lá E lá não tinha vizinho Entendeu Então foram lá Para Porque ela não tinha acústica Mas não tinha nem vizinho O passarinho reclamou ali Os passarinhos reclamaram Alguém denunciou Não sei quem foi A própria Eles falaram que Por Lumiar Eles está Todo mundo lá Fechando E não deixando fazer música Eles reclamaram dela Mas ela não tem vizinho A casa dela Era longe Ela não tem culpa Se as outras pessoas Têm vizinho Foi uma coisa Tipo assim Arbitrária Não tinha porque Alguém está reclamando Eu entendo sim Que a gente vive Num lugar onde Tem muito vizinho Perto de bar Então Qual que teria que ser feito Alguma política para isso Então vamos incentivar E dar uma ajuda De custo Vamos fazer alguma coisa Para o dono do bar Ter essa vontade Porque por ele Ele prefere não ter Vai gastar um dinheirão Para botar uma música Ter que pagar E de repente Fechar o bar E o bar dele No meio Da coisa Chegar Dentro Dentro de um vidro Eu acho complicado Então Vocês Telefone Para show Facebook Quais são os endereços Aí É Telefone É o da Sandra Gama 99966 1871 De novo Repete 9 Devagar 9 9966 66 1871 1871 Falar com a Sandra Sandra Gama Para contratar a banda Só Só contratar Namorado está aceitando a Sandra Não Está tudo Pode Está no desespero Estamos na crise O Facebook é As Fulanas A gente tem A gente fala que Para quando for adicionar a gente Olhar que A gente tinha um que era Banda As Fulanas A gente já desativou Mas as pessoas continuam conseguindo Não sei como Adicionar lá E a gente não está utilizando Então é As Fulanas Separado E tem Esse Facebook Ele tem A logo da banda Que é um violãozinho Isso Isso aí É esse que é para as pessoas adicionarem E tem a página também Porque às vezes o Facebook Está cheio sempre Então Curtindo a página lá É a mesma logo Só que ela é um pouquinho envelhecida Então tem a página também Para quem quiser curtir Não é isso? Tem lá sempre A agenda nova Meninas O programa está sempre à disposição de vocês Vocês falam que eu não chamo Mas o programa é de vocês Vocês aqui têm prioridades Zero Que vocês foram também Uma das primeiras convidadas Lançando Então o programa é de vocês Eu estou muito feliz De ter vocês de volta aqui A gente também E a gente vai voltar Com essa parceria aí Tá bom? Com certeza Só chamar que a gente vem Com o maior prazer Muito bom a revê-las Para a gente também Então vamos terminar com música? Vamos Aí patrão Você que está em casa Acaba o serviço aí Já está na hora E que vem uma música Para você Ela é autora Conhecida Essa é a Lenine Lenine É uma homenagem Ela falou da influência Sou apaixonada por isso É, né Lenine? Se você quer me seguir Não é seguro Você não quer me trancar Num quarto escuro Às vezes parece até Que a gente deu um nó Parceiro que a vida Me fez companheiro Nem mesmo a distância Vai nos separar Parceiro é irmão Leal verdadeiro Parceiro é parceiro Pro que precisar Se a coisa não tá boa Ele vê primeiro Tem sempre uma palavra Pra nos ajudar Este e outros programas Você assiste no aplicativo TV Zoom E aí Onde também É teve um nó Pro que precisar Notificろ E aí Coming in Obrigado.